E aí pessoal, vamos brincar de o que? Ah, já sei, já sei, vamos brincar de comer, isso, 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 não, comer não, só vergonha, nho, nho, cê acabou de comer três pizzas, e ainda quer comer mais, ah, mas comer é uma delícia, isso, 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 não, comer não, só vergonha, cê parece servir pra comer, Não, eu só como pra viver, não, besteira, já comeu demais, vai virar uma baleia, vai virar não, ele já é, olha ele, olha ele, não, comer não, chega disso, parou, ficou isso chato, tá bom, tá bom, e aí, vamos brincar de o que? Ah, já sei, vamos brincar de futebol, não, futebol não, última vez, foi só confusão, meu pai acabou apanhando, porque aconteceu a causa, e do, do Chaves, vocês lembram da confusão que vocês vieram? Isso, 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 mas até que foi divertido, divertido nada, meu pai acabou apanhando a dona Florinda, isso, 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 e você acha isso divertido? Isso, 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 é, vai ter que ficar engraçado, não, não achei graça nenhuma, então, nós vamos brincar do que? Já sei, já sei, já sei, vamos brincar de esconde-esconde, é, pode ser, é, que interessante, é divertido, é, tá bom, aqui não dá confusão, espero, pô, e quem vai, vai começar, é, o que que a gente usa a ordem alfabética? É, é, boa ideia, é isso aí, então, pra ordem alfabética, primeiro vai ser o Chaves, depois vem, serei eu, Chiquinha, depois o Kiko, e depois o Nhonho, vocês concordam? Tudo bem, tudo bem. Chaves, você esconde o rosto, e começa a contar, conte até 10, tudo bem? Aí você começa a procurar a gente, tá ok, tá ok, então tá bom, dá um tempinho aí, pode começar a contar. Ah, então tudo bem, vamos lá então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Já foi, olha o tenho, já foi. Já vai, já vai, é, já vai, já vai, vou encontrar todos, vou encontrar todos. Ih, Nhonho, o que que houve, Nhonho? Ai, fiquei entalado, fiquei entalado. Nossa, pessoal, corre aqui, corre aqui, Chiquinha, Kiko. Que que houve, que que houve, que que houve? O Nhonho, Nhonho tá entalado. Kiko, Kiko. Já vai, já vai, já vai. Ih, o Nhonho, entalado no barril do Chaves. Mas que ideia, idiota. Se esconder no barril do Chaves. Eu sempre falei, que a baleia não cabe em um barril. Agora vocês têm a prova. Olha ele, olha ele. Chaves, fica rindo de mim não, hein. Fica rindo de mim não. Eu te pego, hein. Eu te pego. Ah, primeiro você tem que sair daí. Meninos, não brinquem, não brinquem. Isso não é hora de brincar. A casa é sério. O Nhonho pode sufocar aí dentro. É, eu também acho, eu também acho, eu também acho. Ah, isso é como ele aprender. E parar de comer tanto. Gosto desse jeito, só podia entalar mesmo. O barril foi feito pra mim. Não foi preparado pra acomodar baleia, não. Olha ele, olha ele, olha ele. Chaves, para com isso, Chaves. O caso é sério. É, é sério mesmo. Se ele vai demorar mais um pouco, ele vai acabar arrepentando no barril. Chaves, para com isso. E agora? O que nós vamos fazer? É, eu não sei. Tá complicado. Ah, deixa eu chamar. Vou chamar alguém pra ajudar a gente. É, é isso mesmo. Vou chamar meu pai. Papai! 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 O que foi, filhinha? O que está acontecendo? Corre aqui, papai. Corre aqui. Precisamos de tua ajuda. Mas o que houve? O que houve aí? O que está acontecendo? O que vocês apontaram? Quem está aí dentro desse barril? É o Nhonho. Nhonho? Mas o que ele está fazendo aí? A gente estava brincando de esconde-esconde. E o tonto foi se escondendo dentro do meu barril. É, é isso mesmo, papai. É isso mesmo. Mas que coisa? Que ideia idiota? Será que ele não percebe que o barril não cabe a ele? É, é o que eu tenho falado, né? Mas ninguém me ouve. Olha ele! Olha ele! Depois eu te pego, Chaves. Depois eu te pego. Ah, pega nada. Primeiro você tem que sair daí. Olha ele! Olha ele! Crianças, calma! Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ah, é isso mesmo, Madruga. Eu sou de tiro daqui. É, o caso é sério, realmente. Muito grave. Grave é o Nhonho. Que deveria parar de comer tanto. Olha ele! Olha ele, seu Madruga! Olha ele! Chaves, para correr. Não, isso não é hora de brincar dele. Não, isso não é hora de brincar dele. Tá bom, tá bom. É, se fosse você, ele ia achar tão engraçado. Ah, eu nunca vou ficar entalado no barril. Eu não sou uma baleia. Olha ele, seu Madruga! Olha ele, olha ele! Chaves, vamos parar de brincar dele. Isso não é hora de brincar. O caso é sério. O Nhonho está correndo risco de vida. O Nhonho está correndo risco de vida. De vida não. Risco de morte. Olha ele! Olha ele! Mas o que está acontecendo aqui? O que é que houve? Por que vocês estão juntos olhando? Nossa! É o Nhonho! Meu Deus! O que é que houve? É isso mesmo, mamãe. O Nhonho ficou entalado no barril do Chaves. Ah! Mas é claro! Eu sei exatamente quem é que fez isso. O que é que a senhora quer dizer com isso? O que eu quero dizer? O que eu sempre digo? O que eu sempre digo nessas situações? Toma! Oh! Oh, mamãe! Vem aqui, Kiko! Não se misture com essa gentalha! Vem aqui! E que isso me sirva a direção! Vem aqui! Vem aqui! Não quero você misturando com a gentalha! Vem aqui! Gentalha! 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 E da próxima vez que quiser entalar alguém, vai entalar a tua vovózinha! Seu Madruga! Sua vovózinha gosta de ficar entalada em um barril! E da próxima vez que Undertale é um barril! Legenda por Sônia Ruberti